Olá pessoas, bem vindos a mais um vídeo no canal, esse é um vídeo que vai ser uma aquisições. Vamos começar com Battle Royale, se assim está na moda, porque o livro está na moda, é o estilo Battle Royale nos videogames, que tem Battle Grave, Free Fire. Está tão na moda que Battlefield e Call of Duty agora vão ter também o modo Battle Royale. Eu indico já que quem gosta desse estilo de videogame, dá uma chance para o livro, é muito bom, muito bem escrito. Se você quiser saber mais sobre ele, vou deixar um link no canal para a minha análise, na verdade minha análise é uma opinião no site Terção Lédia. Bom, tem Coração de Aço, que é uma trilogia que está saindo aqui no Brasil pela Alice. Ele é escrito pelo Brandon Santos, eu fiz o vídeo do unboxing desse livro, que até hoje eu não li. Está até feliz com ele. Felizmente. Agora, tem uns livros que a galera vai começar a gostar muito mais. São Harry Potter e a Ordem da Fênix, e as Relíquias da Morte. Esses dois livros eu comprei em uma promoção na Amazon. O unboxing também eu fiz, até hoje também não consegui ler. E Harry Potter é Harry Potter. A gente está assistindo. Indo agora para a Terra Média, tem Silvio Marilho, que é considerada a Bíblia do Tolkien, que conta a história do começo do mundo do Tolkien. A leitura é bem pesada. Eu estou na metade dele. Outro livro do Tolkien é Os Filhos de Uri. Dizem que é muito bom. Ele está no prático ainda, nem abri, porque eu sei que vai demorar. Tem muitos livros na frente. Continuando na fantasia, tem Elantris. Mesma questão que o outro, não está no prático ainda, nem tirei. Como disse, tem o unboxing, que eu fiz o vídeo do unboxing desse livro. Mas, infelizmente, tem livros na frente. Então, pode ir vendo. Temos Kona. A capa do filme que saiu em 2011. Tem gente que tem preconceito com a capa de filme. Eu não ligo, cara. Sei lá. Para mim, o que importa é esse aqui. É o que está dentro. Não a capa, nem nada. E é até bom que depois que o filme sai de moda, o filme fica um pouquinho mais barato. Kona. Chegando agora mais para a vida real, uma ficção histórica, A Morte dos Reis. Que foi escrito pelo Con Ingridon. Vamos em difícil. Esse é o segundo volume da série Imperador. Já li o primeiro. Muito bom. Ainda está no prático. Está na fila. Bom, como esse ano tem filme, Parque dos Dinossauros. Uma edição de bolso. Que eu peguei por 5 reais. Muito bom. Eu estou na metade dele. É bem legal. Eu gosto dessa temática de dinossauros. Pena que já saiu de moda, mas os filmes estão fazendo sucesso. O Jurassic Park. O Jurassic World, né? Ele bateu um bi, né? Foi um dos filmes mais vistos do mundo, né? E o pessoal novo agora. É bom o cara ver os antigos, né? Ler a origem, né? De como tudo começou a inspiração. E um pouquinho mais agora, mais ficção científica mesmo. Tem os Tropa Estrelares. Livraço. Um dos melhores livros de ficção científica que eu já li. Que ele foi completamente. Não é só tiroteio. Não é só humanos contra insetos, né? Cara, tem muita política. Tem muito treinamento que os militares passam para se tornar um membro da tropa, né? Que eu agora esqueci. Livro muito sério. E assim, tem um filme. Muita gente acha o filme muito galhofa, né? Porque o filme é muito gó, né? Foi um filme feito pelo diretor do Robocop. Que tem uma trilha sonora sensacional. Isso é o capitão. Alla personagens preparam para a tropa. Nós estamos em D-3 em County. Nós estamos em D-24. Qu cardi forma de destruirmos eles. Quanti uns killings de parte. Ni essas²as moradas não têm mais de 두 lenço de bullying. Eu escuro, eu? Nós nós escuremos. Então o livro, cara, eu recomendo muito você ler o livro, o livro é sensacional, mil vezes melhor que o filme, tem história, tem conteúdo, bom, indo agora com a coisa mais recente, que é inspirada no Troco Estelados, temos a continuação da Guerra do Velho, Brigado e Fantasmas, tá na capa, ainda não li, mas ele também vai destacar que é o mais recente que eu peguei, vai ficar na fila, eu gostei muito do Guerra do Velho, achei bacana, e um amigo meu comentou uma vez que se formos comparar com o videogame, Troco Estelados, ele é um Geese of War, e Brigado e Fantasmas, Guerra do Velho, ele é um Halo, não sei por que ele falou isso, mas, continuando na ficção científica, temos Star Trek, que eu sempre gosto mais de chamar de Jornada nas Estrelas, que é sensacional, eu tô lendo esse livro aqui, ele é curtinho também, tô perto de finalizar ele, muito bom, é com a tripulação clássica, quem gosta mais do Kik, do Spock, esse aqui é muito bom, porque a série foi curta, só foi três temporadas, a sorte do Star Trek que teve os filmes, com a geração mais clássica, com a geração do Kik, e tá até hoje, saiu agora a Discovery, já encerrou a primeira temporada, ainda não assisti, eu assisti três episódios e não gostei, aí deixei acumulando, que nem tô fazendo com o meu livro, mas tá aí, Star Trek, e assim, em homenagem a Star Trek, como eu disse, eu sou fã do Star Trek, da geração clássica e da nova geração, temos 50 anos de Jornada nas Estrelas, que é muito bom, como se fosse um documentário, né, é um livro documentário, sensacional, muito bom, não li ele todo ainda, mas tô terminando de ler, né, cara, é muito legal o cara ver os bastidores, eu gosto muito disso, de ver os bastidores de tudo, né, de filmes, séries, né, então, assim, é sensacional, pra quem é fã, eu indico muito esse aqui, partindo agora, mas para o Noir, lá, temos Raymond Chandler, com A Simples Atomatar, edição de bolso, né, é massa que é um, a primeira, são alguns contos, né, e o primeiro é mais uma conversa do Raymond Chandler com o leitor, né, eu achei bem bacana, o cara, ele meio que ensinando como faz um livro ou contos de Noir, né, de assassinatos, essas coisas assim, quem gosta muito do L.A. Noir, né, que existe o jogo, né, eu indicava, muito bom, muito bom mesmo. Partindo para o mundo de espionagem, temos Daniel Silva com o Carlos Carvalho, o espião inglês e a viúva negra, né, então, eu consegui isso aqui, foi como se fosse meio que um box, né, na verdade, a Amazon chama de kit, né, estavam uns três por um preço bom, aí eu peguei, né, ainda não li, eu comecei só o Carlos Carvalho, ainda não fui para os outros livros, né, mas, assim, eu fico meio com o pé atrás sempre quando eu vejo um livro ou qualquer coisa de espionagem, porque eu sou muito fã do James Bond, né, dos livros, principalmente, e, cara, qualquer coisa que fala de espionagem, né, desse estilo de espião, um homem contra o mundo, eu fico com o pé atrás, né, que nenhum se compara a Winner Flamer, velho, na boa, bom, mas tá aqui, faz sucesso, né, tem mais de 16 livros, esse Daniel Silva, tem um amigo meu que gosta, né, o Gilzão, que é do Bondcast, né, ele gosta, ele leu o espião inglês, eu acho, ele gostou pra caramba do livro, né, e, eu tô tentando, bicho, tem muita coisa. Falando em James Bond, vamos pra um livro que foi escrito pelo John Gardner, Missão no Gelo, né, eu não li, embora, eu não li, assim, todo, né, como você fala, eu li uma parte e, como eu disse, você tentar simular o Ian Flamer é difícil, é impossível, a escrita do Ian Flamer é quase que única, né, mas Missão no Gelo tá aqui, eu acho que vai ficar aqui só, coleção, agora sim, Ian Flamer, né, que o rapaz, esse livro aqui é o Serviço Secreto do São Malestário, já virou filme, né, que é o filme com o melhor, é um dos melhores filmes do James Bond, com o pior James Bond possível, que é o Jorge Lazen, né, esse livro aqui é muito bom, ele tem um, eu vou deixar um link também, tem meio que uma análise, um comentário no site, atenção neve, que eu escrevi, né, e cara, é sensacional, o Ian Flamer, velho. Chegamos ao último livro, então, Tom Clancy, Morto ou Vivo, esse livro sensacional, muito foda, desse ler, né, muito bom mesmo, tô com esse mesmo, acho que esse aqui foi o último livro publicado no Brasil dele, infelizmente, né, e eu li, tem review, vou colocar também um link pro canal que eu fiz uma análise dele, como eu sempre disse, não é análise, é um comentário, né, é muito bom. Bom, como vocês podem ver, tem muita coisa, daqui eu li 3 ou 4 livros só, né, mas é uma acumulação que eu tô fazendo, faz muito tempo, só acumulando livro, né, e tempo que é bom pra ler, nada, né, gente, eu acho que todo leitor passa por isso, e até mais.